Fala galera do youtube e no vídeo de hoje eu vou tá explicando a vocês a como corrigir aí tá o problema dos saves do Darksider 2 que alguns aparecem corrompidos outros o save não aparece então eu vou tá explicando a vocês a como tá fazendo essa correção é primeiramente aí vocês vão ter que tá baixando dois arquivinhos aí além do save que você quiser tá os dois arquivos vão ser primeiramente vocês vão ter que tá entrando nesse site aqui que eu vou tá deixando na descrição nossa língua precisa foda vai clicar nesse download aqui escrito em verde que gigante e vai instalar o arquivinho tá instalação normal como qualquer outro depois que tiver feito essa instalação você vai vir nessa outra página aqui vai clicar nesse cara aqui ó nesse daqui vai baixar e vai é vai pegar ele vai extrair é claro ele vai gerar um arquivinho tá muito pequenininho você vai copiar vai vir no diretório desse arquivo aqui dentro dentro dele vai ter uma pastinha chamada plugins tá ok e aí é só você colar lá dentro tá ok aqui para quem não tiver entendido é só vir aqui colocar o seu desculpa colocar o seu nome do programa é notepad notepad mais mais tá vendo só entrar aqui em plugins e colar aqui dentro que tá vendo meu esse aqui ó bom continuando aqui o tutorial primeiramente vocês têm que ter em mãos aí o a pasta com os seus e seus originais onde é que fica isso vamos lá os usuários que tiverem aí a versão original do jogo você vai ter que entrar na pasta aqui no sua raiz no meu caso é Mateus você pode ser público ou qualquer outro nome é é a pasta sempre em cima de documentos tá ok feito isso aí é melhor você já fazer isso aqui logo pra adiantar e vem organizar opções de pasta e pesquisa modo de exibição arrasta aqui pra baixo e clica em mostrar arquivos e pastas e unidades ocultas dá um aplicar e ok pronto isso aí é um passo muito importante pra outros tutoriais que eu vou fazer mais a frente pra isso aqui também caso você tem aí por algum acaso a steam você vai ter que ir aonde fica todos os saves do saves da steam que é melhor você pesquisar isso aí no google porque como eu não uso steam esse meu jogo ele é craqueado eu não sei como te explicar mas se você utilizar steam eu sei que é numa pasta única pra quem não utiliza steam vai no jack spell ou vai no piratão é só vim aqui se ainda não aparecer a pasta clica com direito atualizar vai aparecer ela é é essa pastinha aqui ó app data vai vim na pastinha local vai vim em skydraw skydraw grandão ó aí vim 50 650 storage e aqui vocês vão ter esses três arquivos vocês só vão mexer nesse primeiro e no segundo esquece esse terceiro eu vou fechar essa pasta aqui porque esses saves aqui meus já estão modificados pra poder rodar então não vai adiantar nada mexer pra ensinar com eles então eu vou ter que fechar isso aqui e vou mostrar pra vocês aí com os saves ainda não modificados que são esses daqui aqui estão os saves não modificados esses saves aqui eu mó inicio o jogo tem nem 20 minutos e aqui tá os saves já com tudo zerado tá dentro da pastinha english eu achei engraçado que quando eu baixei esse save aqui vei vários arquivos mas vocês podem excluir esse 1 e 5 aqui que não tem problema nenhum é só o 0 e o 4 vem aqui clica com o botão direito do mouse vai em edit with note pad lembra aquele arquivo que disse pra vocês que era pra estar baixando e instalando logo no inicio do vídeo então era pra fazer isso aqui agora o de vocês não vai tá assim não vou fechar tudo vou fazer de novo clica aqui e faz novamente ficou assim todo confuso né tá lembrando que esse daqui que eu fiz esse primeiro aqui é o teu save o save original da tua pasta que você instalou o jogo da pasta sua original da skydrow ok não é o save todo zerado vamos dizer assim que você baixou não tá é o save comum agora você vai lá no todo zerado também no 0 no dss save e faz também edit pronto abriu esses dois caras aqui né feito isso a gente vai vir nesse primeiro aqui tá que é o nosso save comum vai vim plugins x editor vim x vai na segunda aba que é o seu save zerado plugins x editor vim x ele não tá todo zerado não mas é modo de dizer tá gente volta pra primeira aba que é o seu save normal tá vendo onde tá o 20 segue linha reta até o finalzinho vai dar o 0 e a o seu pode ter outro não precisa ser 0 e a mas tem que seguir a linha reta do 20 tá ok selecione esse 0 e a arrasta até aqui pra baixo tá vendo 30 segue a linha reta conta 5 1 2 3 4 5 não precisa ter ffff a 4 pode ser o que for mas conta arrasta conta os 5 primeiros e solta clica com direito copiar vai na segunda aba mesma coisa no 20 vai até o final 0 9 arrasta até embaixo na linha do 30 os 5 primeiros 3 4 5 clica com direito past ou past vou vir aqui em cima agora ó salvar todos salvou salvou pode clicar aqui clica aqui de novo pode sair feito isso o zero o arquivinho com zerinho já foi modificado o próximo passo é o 4 o 4 é o mesmo esquema clica edit with notepad foi mal gente meu microfone tá caindo aqui 4 aqui também de novo mesmo passo volta plugins mesmo passo esse carinha aqui também vem aqui no 20 0 a 5 primeiros copy vem aqui no 20 0 9 5 primeiros past salva todos pode fechar feito isso agora é só você copiar o save os dois arquivos copia e cola lá dentro da sua pastinha vai pedir para substituir se substituir e abre o jogo feito isso aí seu jogo vai estar rodando para os infelizes que não conseguiram não entenderam o tutorial de jeito nenhum não conseguiram fazer eu sinto muito não brincadeira sinto não não sinto muito não porque a pessoa que é boa de coração vou estar deixando para vocês aí para quem quiser um save o darksiders 2 tá ok que ele tem você sabe quando você zera jogo em 100% você tem uma continuação ou seja você tem uma oportunidade de iniciar um novo game com tudo já as armaduras armadura abissal as armas e tal tá então eu vou estar deixando aí esse save com esses itens aí para vocês estarem utilizando tá na descrição do vídeo então se você assistiu o vídeo até aqui e não conseguiu tal save aí na descrição para você só substituir lá nos seus arquivinhos tá agora como se como é que se substituir eu já expliquei isso não vou explicar de novo espero aí que vocês tenham um pouquinho de consideração dê aquele like no vídeo se gostou se não gostou dê like mesmo assim tá ok não se esqueça de estar se inscrevendo aí no canal para estar ajudando clicando aí no sininho tá ok lembrando que todos os links estarão na descrição dos sites do save que eu vou estar deixando de tudo vou estar na descrição eu espero aí que vocês tenham conseguido aí fazer pelas próprias mãos não precisando das minhas mas esse save meu tá caprichado é até tentador você por até que pegar um save já todo todo já esquematizado para rodar né e você tem que fazer tudo manualmente né mas olha só é caso vocês por algum acaso né vocês é tenham que pegar esse save meu e estejam utilizando aí e na hora de ver deu esse mesmo erro de corrompido ou não apareceu o save faz o processo que eu ensinei nesse tutorial que com certeza o save vai estar aparecendo é porque mudou o computador pode ser que aconteça isso tá ok galera valeu então fique com Deus um abração a todos e agora sim fui